Salve galera, Portato Designer aqui e hoje eu vou estar trazendo um vídeo de como fazer uma thumbnail de Free Fire A thumbnail que tá bem modinha aí o texto, beleza? Mas é isso Começando eu tô colocando um print de Free Fire, né? Esse aqui por exemplo eu peguei do pack do teu, o teu designer, beleza? Ele postou um vídeo, eu vou estar pegando esse print aqui mesmo Aí eu vou estar aumentando aqui, ó, vou estar vindo aqui, posso estar excluindo essa camada de baixo Abaixa a opacidade, vem transformação e vou estar aumentando até sumir a parte ali, ó, do molequinho deitado ali em cima E aí eu venho e aumento aqui, ó, pra ficar assim um boneco no canto, beleza? Aí eu posso estar aumentando a opacidade Aí eu venho em camada de foto, biblioteca de fotos Vou estar vindo aqui e pegar meu texto, que no meu caso tá em Pixel Lab Ó, a fonte que eu usei foi a Monument Extended, beleza? É, o texto tá aqui, ó Esse aqui Vou estar selecionando aqui, ó, a parte do FF Agua 4X em Vou estar vindo em camada de seleção E vou estar limpando aqui, ó, pra ficar as camadas separadinhas Aí eu venho aqui, ó, crio uma camada vazia Preencher barra traçar A cor branca mesmo, não importa Aí eu seleciono os pixels do texto aqui, ó Vem na camada de baixo, seleciono os pixels Vem na camada branca e limpo Aí eu venho nela, na camada branca e sombra projetada O desfoque eu deixo em 15 E a distância em 6 ou 8, dependendo do seu texto Tô deixando o meu em 7 É o meio termo, né? Aí eu venho, seleciono os pixels Venho na camada de cima e extraio Aí eu posso estar mesclando as duas FX, chanfro, desfoque, eu deixo em 0 E vai estar ficando assim o texto Aí eu venho no texto de baixo, seleciono os pixels Vou vir em degradê Eu vou estar montando o degradê aqui com vocês agora Você vai estar vindo aqui, ó, no final Vai estar pegando esse padrão O preto e branco Aí você vai estar colocando a cor que você quer Tipo, no meu caso eu quero um roxo Como eu tenho um roxo determinado aqui, ó Eu vou estar colocando assim, ó, um roxo e um rosa Beleza? Se rosa eu posso estar deixando um pouco mais pro roxo Assim, ó Aí eu venho em... Aqui nesses três tracinhos e tipo radial E vai estar ficando assim, ó Você pode estar pegando e deixar um pouquinho maior assim, ó Pra estar ficando um pouco mais do rosa Aí você vem e vai estar fazendo o mesmo processo Camada vazia Preenche Seleciona os pixels aqui da camada de baixo Vem na camada branca e limpa Aí vem em sombra projetada e já vai estar certinho, beleza? Aí você seleciona os pixels Extraia Vem e mescla Aí você vem e chanfre Vai estar ficando assim Aí você vem e vai estar posicionando assim, ó Ajustando os dois textos, ó Tá posicionando assim, ó Assim, posso estar deixando um pouquinho mais pra cima Que vai ter um contorno no texto Aí eu venho Mescla as duas Venho em FX, sombra projetada O desfoque eu deixo em 0 A distância em 8 O ângulo eu deixo em 90 Aí eu venho em sombra projetada novamente O ângulo eu deixo em 360 Tem que ficar certinho aqui, beleza? Não pode rar, senão vai estar ficando torto o seu contorno Aqui no 270 Assim E o outro aqui, ó No 180 Isso aí, vai estar ficando um contorninho bem legal Aí você vem Transformação Diminui um pouco e posiciona aqui embaixo, ó Aí você vem em FX, brilho Coloca o desfoque Em 15 Não, pode aumentar um pouco mais o desfoque Deixa em 40 40 Aqui, ó E a intensidade em 80 E a cor se deixa preta Assim Aí você vem e vai estar pegando alguma cartão Eu não vou estar disponibilizando a cartão Porque Porque elas são de PECs, beleza? Tá aqui, ó O meu tá em ícones Não, tá em troféus Não, tá em troféus Aqui ó, eu preciso achar troféus Eu vou pegar aqui e já volto Aqui galera, ó Eu vou estar pegando a render, beleza? Eu vou estar pegando essa aqui mesmo Aí eu vou estar pegando aqui e vou estar aumentando, ó Aí eu venho e coloco por baixo do texto Aí eu seleciono os pixels dela Venho em camada vazia Preencher barra traçar Aí o tipo eu deixo em traçado e a cor branca A largura eu deixo em 6 Aí eu venho no quadrado com ápice e extrair Aí eu venho no FX, colorir Como a cor aqui é o roxo Vou estar deixando aqui, ó, no roxo, beleza? A luminosidade no 0 E a intensidade no 60 E o brilho, a mesma coisa Eu deixo aqui a cor no roxo Aí a intensidade eu deixo no 100 O desfoque eu deixo pouco aqui, ó Tipo no 10, por exemplo Aí eu venho de novo no brilho E deixo no 25 ou 30 Aí você vem e deixa em sobreposição linear Aí você vem em brilho, de novo E deixa o brilho com o desfoque bem grande E deixa a intensidade, diminui a intensidade, né? Aí eu vou estar vindo aqui, ó E vou estar apagando essa Essa parte aqui de cima, ó Assim, ó Vou estar apagando Era mais fácil ter apagado Sem o brilho, né? Mas já que eu esqueci Mas você apaga aí antes do brilho Que vai estar ficando bem show mesmo Assim Aí você vem E camada vazia Vem no E, degradê E vai ter aqui no PSTOT mesmo Essa aqui, ó Que é um brilho Mas se você não tiver no seu Ou se não souber fazer Você deixa uma ponta no branco Com a intensidade no 100 Com a opacidade no 100 E a outra com a opacidade no 0 Mas na cor branca também Porque se não Vai estar ficando uma cor, entendeu? Mas tem que deixar no branco E aí você deixa o tipo radial Beleza? Esse aqui, ó Tipo radial Aí você vem Deixa ele um pouquinho mais redondo E posiciona aqui atrás da cartoon Aí eu venho em FX, colorir Luminosidade eu deixo no 100 E a intensidade também FX e só gaussiano Deixo no máximo E coloco em sobreposição linear E vai estar ficando assim Aí eu venho aqui, ó Duplico a camada do fundo Venho nos ajustes Deixo em preto e branco Aí eu venho e coloco em sobrepor Ó Que vai estar deixando essa escuridão aqui Um pouco maior Aí você vem E diminui a opacidade um pouco Com os fundos mais claros Fica Você pode deixar até Com 100 de opacidade Mas como aqui o print Já é um pouco mais escuro Vou estar deixando ele Com 35 de opacidade Assim E vai estar ficando assim A sua thumb Aí agora A gente vai estar indo lá Pro tratamento, beleza? Que é lá Do Snapseed Então galera, ó O tratamento é basicamente Mais no Lightroom Mas aqui no Snapseed Vai estar dando um tratamento melhor Primeiro você vai estar vindo aqui, ó No lapisinho Que se você estiver fazendo com o celular em pé Vai estar escrito as ferramentas Mas Aí você vem aqui, ó Em detalhes Aumento de nitidez Você deixa no 100 Que vai estar dando pra ver melhor E a estrutura Você deixa Um 50 mais ou menos Assim Aí você vem aqui, ó No lápis Vem Em ajustar imagem A atmosfera Você aumenta um pouco Ó Ele vai deixar mais escuro Ou mais claro Estou deixando o meu aqui, ó Em 30 Mais ou menos E os realces Eu vou estar Diminuindo ou aumentando Deixando o meu em 10 E a saturação Ou não O contraste Você vem Pode estar aumentando um pouco Eu estou deixando o meu em 20 E é basicamente isso aqui no Snapseed Você vem aqui nessa setinha E salvar Agora a gente vai lá Então galera, ó Aqui no Lightroom Você vai estar vindo aqui, ó No solzinho Como você já mexeu nos realces Lá no Snapseed Não vai estar mexendo aqui Nem no contraste Você vai estar vindo aqui, ó No brancos, ó Você vai estar deixando ele Um pouco maior Vou estar deixando o meu em 20 E pretos Vou estar deixando o meu Em menos 20 Também Basicamente Aqui, ó Na temperatura No WA Está aumentando Tem como você deixar a temperatura Mais quente Ou mais fria Eu não vou estar mexendo nisso Beleza Aí a matiz Você pega E Não, a matiz não Você pega a vibração, ó A vibração você aumenta Deixando o meu em 22 E a saturação Você aumenta também Deixando o meu em 8 Aí você vem aqui, ó Nesse quadradinho Aumenta a textura no máximo A claridade A textura Pode estar deixando aquele Traçado verde ali Então eu vou estar deixando um pouco só E a claridade Depende Você vai deixar Mas Não sei Deixar Sei lá Eu aumento Vou deixar o meu em 20 E vinheta Você pode estar diminuindo Deixar menos 15 Para deixar um Não sei Para deixar uma Tipo Uma borda preta É Arruma a imagem toda Mas fica legal Aí você vem aqui E ativa O remover Desvio cromático Vem no triângulo E aumenta Tornar nítido Assim E vai estar ficando assim A sua thumb De Free Fire Beleza Bem fácil mesmo E se eu te ajudei Me ajuda aí Deixando O like Aí Embaixo E se inscreve no canal também E é isso Falou Fui E se inscreve no canal